Olá, estamos lá para o nosso segundo dia de Fofoca aí. Boa tarde, turma querida, meus colegas de trabalho, audiência toda. Pois é, e hoje a gente já começa sem mais delongas, avisando a você que se você quiser entrar em contato com a gente, você segue a gente nas redes sociais no arroba Fofoca aí TV ou usa a nossa hashtag Fofoca aí, a gente está lendo tudo e amando. Além disso, a gente hoje tem um compromisso com você que deixou pendente ontem. Olha, a gente vai revelar quem é o tal quinto elemento do Fofoca aí. Então, como dizia a Anitta, prepara que vai ter essa revelação e também vai ter muito bafão. A gente vai contar para vocês quem é o ator que vai interpretar Silvio Santos numa série de TV. E a gente também vai falar aqui sobre a Ilse Scamparini, que quebrou o protocolo nesse processo de cobertura do coronavírus na Itália e na Europa toda e foi as lágrimas em plena cobertura ao vivo. E claro, vamos dar continuidade no BBB, porque esse assunto não acaba. Hoje alguém vai ser eliminado, a gente vai tentar aqui debater quem pode ser que vai ser eliminado e parece que também teve gente que falhou à noite. Não entendi muito bem essa história, daqui a pouco a gente conta. Mas o que eu sei, minha turma querida, minha turma Duda, meus colegas Heitor, Pepito e Berlim... Bacanida é bom. Bacanida, é que hoje eu estou com palavras novas. É o nervosismo, gente. Começou ontem, gente. Começou ontem. Não, minha turma, bacanudo. O que eu sei é que sem mais delongas, vamos revelar quem é esse quinto elemento. E eu pergunto a você, será que você já escutou alguma história e acreditou? Será que você acredita em tudo que você ouve por aí? Vamos ver o que o Túlio Ribeiro foi investigar para nós? Olha, ele vai estrear. Roda a VT. Olá, pessoal do Fofoca aí. Eu sou Túlio Ribeiro, repórter fofoqueiro. E eu vim nas ruas de São Paulo para saber se as pessoas estão antenadas com as notícias das celebridades. Se elas sabem mesmo o que é verdade e o que é mentira. Porque você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve. Nem tudo é verdade. Está começando o nosso quadro Fake News. Bom, como foi noticiado essa semana, Fátima Bernardes, apresentando o seu encontro, acabou soltando um pum no estúdio. Ela foi muito criticada nas redes sociais. O que você acha disso? Não gosto dela, não assisto. Eu acho que é normal, as pessoas têm gases. A senhora viu esse dia o que aconteceu? Eu vi, mas não tem nada a ver. Mas você viu em algum lugar? Eu vi no Twitter. No Twitter. O ser humano está sujeito a isso, mesmo sem querer. Eu mesmo, quando estou entrevistando o pessoal, fico soltando. Soltou agora, viu? Você ouviu? Ouvi. Acabou de soltar um. Soltar um na hora do carregão ao vivo é complicado, né? Ah, puxado, mas não tem o que fazer. Você não deu para segurar ao vivo assim, imagina fora do estúdio, né? A da Fátima você viu no Twitter também, né? Uhum. É que as pessoas estão um pouco preocupadas, porque parece que o cheiro foi tão forte que já até recomendaram um gastro para ela, talvez ela tenha algum problema. Gente, tadinha da bichinha. Um cheiroso também, uma mal cheiroso e complica, né? É bom acompanhar, né? Com uma coisa normal. Coisas fisiológicas dentro de vocês. Isso é só, tu é. Mas quem nunca? Eu mesmo, agora fiz. Eu também. E se eu disser para vocês que todas essas perguntas que eu fiz para vocês são fake news? Ah, essa do fundo, da Fátima Bernardo, mas foi e saiu. Essa aconteceu mesmo, né? Essa é a verdade, né? Mira, tchutchu, sem mentira. Parabéns para o Túlio. Parabéns. Bem-vindo, Túlio. Bem-vindo, a sufoca aí. A gente gostou, hein? Eu curti esse quinto elemento, mas o que eu curti mais ainda é que o Túlio é um alerta. Verdade. Para que a gente não acredite em tudo que saiu vindo. Tem que checar, né? É verdade. E coitadinha da Fátima, né? Foi falada pela turma, né? O problema agora... Apulência. Eu tenho até medo, gente, da quantidade de gente que está assistindo, principalmente esses sites que são especializados em divulgar fake news, começar a falar, o pessoal do Fofoca aí está falando lá na Gazeta, que a Fátima peidou ao vivo, gente. Ai, que horror! Mentira. O programa comete erro logo no segundo dia. Olha só, tive isso da minha conta, pelo amor de Deus. Esse quadro tem como objetivo, inclusive, alertar. Você escravidar para sair ouvindo em tudo que falam. Tem que tomar cuidado, gente. Alertar e divertir, né? Porque demos boas risadas, hein? Parabéns, viu, Túlio. Qualquer hora você me liga, eu achei um pouco. O mais legal foi aquela senhorinha. Não, é verdade. Eu vi. Reforçando. Eu vi. E a mal-humorada que falou, não, não vi, não gosto dela. Do Guazela. Mas que ela também soltou um punzinho na hora que estava falando com o Túlio, né? Dizem que sim, viu? Parece que todo mundo soltou. O Túlio sentiu o cheirinho na hora? Eu não sei, eu não conversei com ele. A galera não tem vergonha de soltar pun, gente. Que coisa, né? Né, tia? Mas a gente também não tem vergonha de dar informações em primeira mão aqui no Fofoca aí, porque agora está na hora de você descobrir quem é o jovem ator que vai interpretar o Silvio Santos numa série de TV. Ai, que legal. Olha a carinha dele aí do Silvio Santos. Será que ele vai ser parecido com o Silvio Santos? Esse aí, ó. É o Mariano Marcins Matos. O nome é muito cheio de M's. Numerologia tá gritando aí. Nem sei se ele fez. Mas o Mariano vai interpretar o Silvio Santos jovem numa série sobre ele na Fox, que é um canal a cabo. E ele vai, enfim, começar a gravar ainda nesse semestre pra estrear no final do ano. O Mariano tem uma história bem curiosa. É, qual é? Vocês lembram que o Silvio Santos brigava na Justiça com o Zé Celso do Teatro Oficina? Eles brigaram ali por um terreno aqui no Obstiga, em São Paulo, porque o Silvio Santos queria construir empreendimentos, o Zé Celso queria manter o teatro e sugerir um parque. É verdade. Essa briga se arrastou na Justiça por anos. Adivinha que grupo de teatro é o Mariano? Ah, não. Do grupo dos excessos? Pois é. Do Zina Unisona. É, o Zina Unisona. O Zina Unisona. O Zina Unisona é uma ironia, né? Pois é. Então, olha só que curioso. O ator que vai interpretar o Silvio Santos pertence ao grupo de teatro que brigava com o Silvio Santos na Justiça. Que loucura. Incrível, né? Dois da voltas. Que legal. E ainda no elenco tem mais duas pessoas confirmadas. O André Frateschi. Você lembra que ele ganhou o segundo popstar maravilhoso. Inclusive, filho do grande Celso Frateschi. Segundo, não? Ou primeiro? Primeiro. Primeiro. Ah, foi o primeiro? Ótimo. E aí também o Pablo Sanabio, que fez aquela novela Totalmente de Mais. Ele também fez Sob Pressão. Ele é homossexual. Recentemente adotou uma filha, inclusive teve uma filha com o marido. Maravilhoso. E o elenco, enfim, vai ser divulgado ainda. A gente tem que lembrar que outras pessoas já viram o Silvio Santos, né? É, o Daniel Boaventura, na minissérie da Hebe. Ah, é verdade. E o Rodrigo Faro vai ser no cinema. Ah, o Rodrigo Faro vai ser no cinema. Inclusive, hoje, na parte da manhã, a apresentação do musical sobre o Silvio Santos também. Vai trazer outro ator. É Felson o nome do rapaz, eu não o conhecia. Vai fazer o Silvio Santos nos musicais aí. Nós temos três produtos com o Silvio Santos, então. Fora o próprio, né? Eu acho isso maravilhoso. Porque, assim, culturalmente a gente tem esse hábito, né? Não a gente, né? Mas as pessoas que produzem filmes, teatros, peças e tudo mais, de fazer essas homenagens a pessoas grandiosas, como é o caso do Silvio Santos, depois de mortas, né? Pra ele é uma honra receber esse tanto de homenagem ainda em vida. Eu acho que grandes nomes da nossa arte deveriam ter oportunidade de se verem retratados em algum momento. Homenagem é o legado que eles vão deixar, né? Exatamente. Até mesmo pra fazer uma curadoria, né? Porque muita gente, nessas obras póstumas, acaba inventando uma coisinha aqui, outra colar... E aí, o defunto, muitas vezes, muitas vezes não, né? Nem tem como se depender. De repente, até uma mentira ali acaba se tornando uma verdade por conta de uma obra que foi desentuada. A da Hebe, Bebe, deu o que falar, não é? Pois é. Você sabe que ele fez uma participação na série da Hebe, esse ator? Ah, é? O Hebe? Ele fez um personagem chamado Júnior, num episódio só. Ah, o irmão da Sandy? É, o próprio. É, já existiam na época? Claro. É? Claro. É, senhor Berlini. Será? O Mariano, que faz o Silvio Santos, também fez uma participação na série O Escolhido, da Netflix. E ele, agora, também tem um currículo aí do Oficina, algumas peças como o Sertões, e uma peça que chegou, inclusive, a ser ameaçada de censura. Foi processada por um padre, que chamava Acordes, porque acharam a... Esse padre viu que a peça foi apresentada lá na PUC, na Universidade de Pontifícia Católica daqui, de São Paulo, e não gostou nem um pouco disso, até entrou na Justiça Contra. Ou seja, é um ator que está acostumado à polêmica. É verdade. E acho até ele meio parecido. Tem a sobrancelha meio arqueada, assim. Ah, mas que bom que agora ele vai fazer alguma coisa boa, né? Porque o Escolhido, né? Aquele da turma que vai na Amazônia, é aquele daquela série. Esse mesmo. Nossa, sim. Mas as peças do The Cells não são maravilhosas, né? Não, as peças, verdade. Só o Escolhido que foi... Mas aquela série foi um micão, né? O EFA, que ali foi uma derrapada, né? Nossa senhora, gente. Ô, sériezinha ruim. E aí, vamos falar bem, né? Nossa, para falar em grande, a Netflix está emplacando um erro atrás do outro aqui no Brasil, né? Vamos falar daquela série da Kéfera rapidinho também, gente? Que vergonha. Ai, eu amo essa série. Vergonha alheia. Não, eu amo. Eu acho muito bom. Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. A dos Anjos, nossa, é muito legal. Foi cancelada, mas eu acho muito legal. Então, quem é ruim, na verdade, é a Kéfera, né? Porque a Kéfera é uma três ruim, tadinha. Esqueceram de avisar isso para ela. Gente, não acho. Eu só acho o Projota ruim nessa série. Ele ia cantando e ia doando, né? Mas a Kéfera, gente, a Kéfera, ela é muito ruim como atriz. Não é muito legal. Péssima. Mas você não acha que nem fazendo aquela coisa meio de astrolomia, uma coisa meio astróloga que ela tinha, você não gostou? Nossa, forçou muito a barra. E naquele filme, ela fez, acho que meus 15 anos também, né? Eu acho engraçado que a Kéfera... É fada também. É fada. A Kéfera está empacando, assim, um fracasso atrás do outro, né? Porque ela primeiro largou o YouTube. A gente já está viajando aqui, né? Cargou o YouTube, tomou lá um prejuízo gigante porque queria ser atriz, protagonista de novela, foi fazer Espelho da Vida. A novela flopou de audiência, embora a crítica tivesse adorado, né? Pô, adorou. E a série, ninguém está olhando, gente, é um marco mega negativo, né? Você ter essa grande aposta para a Netflix, vira uma grande comédia nacional. Tinha uma galera super inteligente, super bem conceituada por trás. E o grande nome era ela. E ela não deu conta do recado. Essa que tem a Júlia Rabelo também, né? Ela é ótima. Olha, a série é muito fofa, eu gosto dessa série, gente. E assim, a Netflix está cancelando uma quantidade bem grande de séries atualmente, né? A Samanta foi cancelada também. Ainda não teve o anúncio oficial de Samanta, né? É, ainda não tem oficial, mas assim, tem essa especulação que talvez Samanta pode ser cancelada. E eu amo Samanta, tipo, muito. Então hoje eu vou ter que me recuperar disso. Então, aí me fala uma coisa, e hoje tem quiz? Hoje tem quiz. É mesmo? Hoje tem quiz e o quiz é sobre BBB. Claro que a gente vai realizar. Se você soubesse quem você vai. Até hoje. Hoje a pergunta é pra saber se a galera tá antenada e lembra dos BBBs antigos. A pergunta é o seguinte. Que participante que ficou famosa por bater panelas no BBB? As alternativas são Ana Paula, a Tina ou a Cida? Quem lembra desse marco maravilhoso do BBB? Olha, eu não duvido que um dia a tia saia aqui pelo cenário e vai ter no panter. É bem a cara da tia. Seria maravilhoso. Eu duvido um dia que eu vá pro BBB do jeito que eu tô gostando. Ai, mostrar esse copão aí de bebê nesse crochê. Agora que você é digital influencer, tia, você tem grande chance. Pega o seu maior de crochê e sai daquela piscina assim, ó, toda vazando a água. Seria maravilhoso. Vope, vai lá em cima. Agora me conta, Berlini, eu vi uma história da Ilze Scampanini, que ela tá chateada. O que que houve? A resposta do Queen já já, tá? É verdade. Dá tempo pra você pensar. Já já a gente volta. É, pensa aí. Na verdade, tia, ela tá bastante emocionada, porque afinal de contas a Ilze trabalha há anos como correspondente da Globo lá na Europa e fazendo cobertura principalmente lá do Vaticano, fica lá na Itália e tudo mais. E não envelhece, hein? Verdade seja dita. Que linda, né? Os cremes que ela usa, recomenda e recomende para nós, Ilze. A gente precisa desses cremes. Verdade. A Ilze, ela foi as lágrimas hoje do Bom Dia Brasil, gente. Tudo porque a Itália decretou hoje, né? Hoje foi o primeiro dia de isolamento total do mundo. Então as pessoas estão proibidas de saírem de suas casas, as pessoas estão proibidas de se frequentarem, de se visitarem. É um clima de muita tristeza. E a Ilze tá acompanhando isso direto, ao vivo. E ela não conteve a emoção e retratou um pouco desse clima de ansiedade, esse clima de tristeza, esse clima de abandono. Será que a gente pode usar esse termo? Porque ela falou que nas ruas, gente, não passa ninguém. Sabe aqueles filmes desertos, aqueles filmes apocalípticos, que você vê tudo um breu? Como se fosse The Walking Dead. Primeiro episódio de The Walking Dead. Eu sou a lenda, lembra daquele do Will Smith? Sim, sim, sim. Aquele do Beirelles, do E saio sobre a cegueira. Verdade, maravilhoso. Porque até então as regras na Itália, eu tenho amigos que estavam indo pra Itália, né? Então as regras na Itália eram as pessoas tinham que ficar a um metro de distância uma da outra, espirrar o tossir a dois metros de distância. E os restaurantes só podiam continuar abertos pras pessoas frequentarem se as mesas ficassem a pelo menos um metro de distância uma da outra. Porque tem aqueles restaurantes pequenininhos, fica todo mundo apertadinho. São muito pequenininhos, né? Eu e o Fê, a gente tem uma amiga em comum, né? Que inclusive tá na Itália, ela tá reportando bastante isso pelas redes sociais, que é a Fabi Seragussa, né? E ela tem feito muitos posts, né? A respeito da situação lá da Itália. Então assim, tá tendo um racionamento não somente de comida, mas também eles estão controlando a entrada de pessoas nos estabelecimentos públicos. Então, mercado, por exemplo. Aqui no Brasil a gente vai, principalmente quando cai o pagamento, né? Fito dia útil, abarrotado de gente. As pessoas têm que fazer uma fila na área externa porque existe uma quantidade limite de pessoas que podem entrar nesses lugares. Imagina a que ponto que chega, né? A proliferação de uma doença impacta dessa maneira, dessa magnitude, o convívio e o comportamento social. O coronavírus, inclusive, tá escalando na Itália num nível muito maior do que nos outros países. Já foram quase 400 mortes até ontem. Não sei se esse número já foi ultrapassado. Eu vou falar assim com conhecimento de causa. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir agora há pouco tempo à Itália. Eu fui pra Roma, agora é o final do ano. E a quantidade de orientais era muito grande. É, né? Eu não sei se foi isso, se... A Europa é um polo muito frequentado pelos orientais. Mas eu tô aqui confabulando, tia. Poisão. Eu nunca fui pra Itália, mas eu imagino que o pessoal lá na Itália seja muito caloroso e afetuoso como a gente, né? Que distor um pouquinho do comportamento dos europeus de uma forma geral. Então, eu não sei se esse contato físico constante entre as pessoas ali na Europa tem ajudado a proliferação do vírus, né? Tem a ver também com o São Paulo turístico muito grande, né? Tem muita gente indo lá. Eu acho que não tem necessariamente a ver com a presença de orientais, porque no Irã não há uma presença tão grande. Quer dizer, lá é Oriente, mas digo, não há uma presença tão grande. Ah, entendi. Talvez eu tenha uma relação. Eu acho que até... É mesmo o azar de um paciente estar levado e entrado em contato com alguém que foi pra um lugar muito populoso. Que acabou tossindo e contamina três, que contaminam dez. E aí isso vai se multiplicando. Assim como aconteceu aqui no Brasil, né? Vocês viram o retrato de cima? Assim como aconteceu aqui no Brasil. Primeiro caso, né? De brasileiro infectado, que foi que tinha o carnaval. E agora os números aqui também estão crescendo. É importante a gente dizer que aqui no Brasil, o surto tá tentando ser controlado, mas até no SBT houve uma suspeita disso. Que depois o funcionário que tava afastado em quarentena teve negado lá. Foi descartado. Foi descartada a hipótese de que ele tava doente. Mas as emissoras de TV têm tomado também muito cuidado. Inclusive em restaurantes aqui. Eu fui num restaurante por quilo outro dia que tinha álcool gel em todas as mesas. Sim, é. Mas algumas emissoras de TV tão distribuindo álcool gel em suas redações, inclusive. Que é muito importante. Sempre lembrando que a gente tá fazendo foca, mas também é bom prestar serviço. Verdade. Lavem as mãos e ao espirrar e tossir, sigam a orientação da Organização Mundial de Saúde. Verdade. Assim, tá no cotovelo, espirra aqui. E aí, então, deu tempo de pensar, né? Deu tempo, né, gente? Como é que tá? O que isso? O que isso? Foi tempo pra todo mundo pensar. E a resposta é Tina. Quem não lembra da Tina? Nem mistério, ele já foi. Não dá. Porque a Tina é muito icônica, gente. Só essa foto dela ameaçando bater panela. E ela cantava, em cima e embaixo, puxa e vai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Em cima e embaixo, puxa e vai. Não, e o que era maravilhoso... Pega as panelas ali do Mulheres. Boa. O que era maravilhoso é que ela ainda tinha jogado as roupas. As pessoas no quarto espalhadas as roupas e pegaram as roupas dela. Jogaram na piscina, foi um barracão. A gente nem usava o termo boy lixo nessa época, mas aquele lá era um boy lixo. Fernando Fernandes. Mas achei maravilhoso que ele foi chutar a mala dela, ele tomou um capote. Ai, é verdade! Ai, Berlini, que memória! Eu não posso revelar a idade publicamente, a gente conversa bem. A Tina, aliás, é uma participante que a gente sonha que volte pro BBB, mas que eu também morro de medo que se voltar decepcione, porque ela foi tão icônica, que vai que ela volta quietinha agora. Como se eu tinha 18 anos. Pois é. Depois de 19 anos. Queria que a Tina voltasse. Vai ser maravilhoso. Pois é, mas tem uma pessoa viciada aqui em BBB, né? Olha, eu tô viciadona, eu não saio da frente lá do pay-per-view, ontem até eu cheguei, aí foi tão engraçado que tava assim, o menino lá, o Vitor Hugo, ele tava conversando com a Barney, tava dando um aluguel na coitada, a menina chegava, tava vendo-se, ela tava assim, Né, turma, juro por Deus. Tem energia. Ela tava assim, o que que é pior, uma palestra ou a morte, né? Porque ele falou assim, Barney, tipo, eu tentei falar com você, tipo, da real, e tipo, você não falou, e tipo, real, tipo, ela falou, não, Vitor Hugo, então eu vou lá conversar, e ela ficou, né? Pois parecia assim, ai, turma. Ela cobrava no ar, cê viu? Ficou. Eu não tenho que ir falar com você na hora que cê quiser, é só na hora que cê quer. Nossa, a Baianinha finalmente cê falou. Mas eu acho que o legal de ter um participante chato, tipo o Vitor Hugo, é que ele consegue tirar Mari Baianinha do sossego, tirou a Manu Gavassi, pessoas que tavam ali, ó, no retiro espiritual, uma pessoa chata que tem esse menino tadinho, ele tá conseguindo fazer a galera mostrar o ápice de suas irritações. Tá, mas eu tenho certa dó dele, o Instagram dele foi hackeado, as fotos foram apagadas, e acho que tá rolando um linchamento bem pesado, então vamos combinar aqui que acabou o BBB, a crítica também acaba, porque as pessoas retomam sua vida, e eu espero que o Vitor Hugo se blinde de verdade, e assim como eu espero que a Marcela se blinde de alguns comentários que eu tava falando, tia. Verdade, bom, olha turma, ontem à noite, Marcela e Daniel foram pra baixo do edredão e parece que o Daniel, segundo ela, aliás, segundo ele, ele falou assim, gente, Marcela, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Com esse sotaque? É, falou gente. Aos 22 anos. Aos 22 anos, Marcela, eu não vou conseguir. Aí ela falou, ai, que pena. Não gente, olha, a cena é tão maravilhosa, é uma pena que a gente não pode reproduzir o vídeo aqui, porque mostra exatamente aquele momento da irritação da pessoa, quando rola algum inconveniente na cama. Verdade. A senhora aí de casa deve lembrar aí, né, com o som aí daquela parada, ela simplesmente saiu de baixo do edredor, fez aquela movimentação descabelada com aquela cara de... Fiquei a ver navios. Fiquei a ver navios. Exatamente. Como é que chama quando a pessoa pinta? Pinta, é pincel? Como é os instrumentos? É pincel? Brocha? Brocha. Ah, é isso aí. Tem brocha e tem rolo, né? Ah, entendi agora. Tem rolo, pincel e brocha. Fato é que Marcela virou meme, gente, e Marcela continuou perdendo seguidores. Se ontem ela tinha perdido 200 mil, agora ela já perdeu mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E tem uma live. Agora tem uma pessoa que tá exibindo ao vivo a perda de seguidores, a Marcela, lá no Twitter. Ontem tinha uma carinha dela, perda de tempo, mas tinha uma carinha dela, uma foto dela assim, aquela carinha quando ela foi, virou, foi pro paredão, aí falaram assim, essa é a, que ela tava assim, essa é a cara da Marcela quando ela souber que ela era a favorita e virou... Perdeu tudo. Verdade, verdade. Vamos ver como vai ser a cara, foi bem legal, foi bem pra ela. Vamos ver então como é que vai ser a cara da Marcela depois do paredão de hoje. Quem você acha que sai no paredão de hoje? A gente foi pras ruas pra saber a opinião do povo, então fala povo, vambora. Ai, adoro. Quem deve sair é a Manu, porque ela não agrega nada na casa. Eu acho a Manu muito divertida, gostaria que ela ficasse e o Vitor Hugo saísse. Eu acho que o Vitor Hugo. Porque ele só fica fazendo intriga dentro da casa. Não soma, nem diminui, fica em cima do muro, não decide no que lado tá. Ele sempre quer saber assim, se alguém não concorda com o que ele fala, ele fica procurando saber por quê, o que ele avança, o quê. Então acho que ele não agrega em nada no programa. Vitor Hugo, saia! Gente, o Babu, ele tem que sair, porque ele foi pra casa só pra assistir o pessoal concorrer. Então deixa o Pyong, todos concorrerem lá. Olha, eu acho que quem deve sair é o Babu, porque ele fica brigando por comida na casa, né? Eu quero que o Babu saia, porque ele briga muito por comida e eu adoro a Manu, eu quero que ela fique. Babu, volta pra casa, filho, que é o seu lugar. Se quiser, sei. Gente do céu. Chocado com esse resultado. O Vitor fica na nossa enquete, não? Não, empatou com o Babu. Empatou? 3x3. E não é essa a realidade, né? Não, o Babu é o que menos aparece nas enquetes dos portais de notícias. Enfim, que aparece com menos intenções de votos, mas a gente também não sabe como é que é na enquete real. Olha aí a enquete do UOL atualmente, ó. A Manu tem cerca de 15%, o Vitor Hugo tem 79% e o Babu tem 8%, mais ou menos. Outro dia ele falou assim que ele tava muito confiante. Eu acho que é 7 ali. Aí fiz uma foto disso e gostei. Tava pequenininho pra gente. Eu acho que era 6. Eu tenho que trazer o meu óculos aqui e deixar aqui do ladinho. Essa enquete lá do portal UOL que mostra então que o Babu tem menos votos do que a Manu, ao contrário do que o povo fala. O que eu acho engraçado é que as pessoas reclamam que o Babu briga por comida. Mas, gente, você tem comida contada. Aí você vê gente colocando um pratão e desperdiçando depois, acho que também brigaria. Ou então você vira o cozinheiro oficial. Um dia que você quer ter descanso, as pessoas ficam brigando porque você não quer cozinhar e você tá no paredão. Como a Yves fez ontem, eu também ficaria brava. Eu entendo o Babu. Eu só não entendo a briga do feijão. A briga do feijão não deu. A briga do feijão tem condições ali. É verdade. Tem razão, Heitor. Porque ali é a divisão e a Manu tentou conversar de uma forma super amigável com ele. De Babu, vamos sentar aqui então me explica porque você não está concordando com isso. E ele já tava muito explosivo. É. Então aquele momento do feijão eu não concordo. Mas agora com as outras questões dá pra concordar sim. É verdade. Mas a turma deve ficar bem fora da casinha, né? Assim, tá na casa, mas tá fora da casinha, né? Total. Porque ali é muito tempo, né? Então vamos ficar dentro da casinha agora porque tá na hora da gente ir pra um quadro que eu já vi que é um dos favoritos de vocês. Todo mundo curtiu ontem, pelo menos pelas mensagens que eu li. Tá na hora do Rapidez. Opa! Maraíza se contorce durante exercícios e impressiona. Yoganejo. Olha, turma, na minha opinião impressionada tô eu, viu? Aí ela ficou toda, deve estar toda entrevada aí. Eu ia ficar os três dias sem andar. E a Ludmilla curtiu a praia com os amigos. Ainda bem que ela tinha quem passar protetor nas costas dela, né, meu povo? E a Simária tem uma TV retrátil dentro do banheiro, gente. Imagina se ela decide assistir o Big Brother. Sede lá nunca. Rodrigo Faro mostrou uma sala enorme na internet. Foi zoado pelos colegas famosos. Eu quero ver se a Ana Rickman vai zoar a Ana. Ô, Ana, corre aqui. Você achou um concorrente. Latino mantém visual platinado e fios grisalhos após a folia. Hum, tá me copiando, hein, Daradão? Tô de olho, viu, Latino? E a Anitta, que se hospedou no Bangalô, que tem a diária, gente, de 17 mil reais. E a gente aqui soando pra pagar o nosso Bangalô. Tá difícil. Meu Deus, você tem o Bangalô hoje. Tudo bem, cara. Talvez. Maiara e Fernando Guzor deletaram o Instagram. Mas a assessoria tá negando o fim do namoro. Bom, gente, daí cancela esse casal. Você não pode ficar sem saber que a Simone, da dupla com a Cimária, anunciou que tá em período fértil. Tá. Larissa, ela pretende dublar seus filmes em inglês. Ai, que amor! Olha, se você quiser lá, me liga que eu tô ótima, viu? Já tô no terceiro fascículo dos três que eu tenho pra estudar. E a Marina Rui Barbosa mostrou a bagunça no quarto dela. Eu achei super organizado. Amiga, não passa em casa. Jesus amado. Não tá organizado, gente? Lá em casa ia ser pesado. A Marina tá nem pra publicar. Lá em casa ia ser pior que a música da Isa. Ia ser pesadão, pesadão. Tá bem, Marina. A casa só fica arrumada de sexta-feira depois que a Dona Esper passa lá, gente. A minha tá direta, porque eu sou toda organizativa. Eu sou muito melódica que fala, né? É, eu sou muito melódica. Melódica, eu sou muito melódica. Você tem uma melodia linda, tia, que só você tem. Esse foi o Rap 10, porque agora tá na hora de mais fofoca, né, Titu? Verdade. Pois é, gente. Um dos bafos que saiu hoje, das tretas que saiu hoje foi com relação à série do goleiro Bruno, que antes mesmo de existir realmente a confirmação de tudo que vai acontecer, de que começou a gravar, a série já tava rendendo uma polêmica, porque muita gente achou que seria ofensivo o goleiro Bruno ganhar uma série. Na verdade, retratar a série do que aconteceu no caso da Elisa, né? Então, assim, muita gente achou que seria ofensa. E a Patrícia Cogu postou lá na coluna dela que a série foi cancelada. E um dos motivos parece que realmente foi essa comoção que muita gente teve para que a série fosse cancelada. Então, a Globo recebeu muitas reclamações da galera que não queria que acontecesse essa série. Então, não vai existir. Pelo menos, é o que a gente acha, né? Bateu esse martelo. É uma pena. É um projeto pessoal da Vanessa Jacomo, inclusive, que comprou os direitos do livro sobre o assunto e procurou pessoas como a Gabriela Amaral Almeida, uma cineasta super renomada para poder escrever o roteiro. E até a Amora Maltz, né? Que é diretora lá de Avenida Brasil, agora em Verdade Secreta 2, adora do pedaço. E tem uma olhada semelha importantíssima em cima da obra. Será que pesou a história da mãe se opor demais? Porque a mãe se opôs e falou assim, o meu neto vai conhecer a mãe através dessa série? Eu não quero. Teve muito isso. Inclusive, a mãe chegou a entrar numa live da Márcia Goldsmith falando sobre esse assunto. Verdade. Ela reclamou com a Márcia numa live que a Márcia fez no Instagram dela, falando que ela não concordava, que ela não queria que isso acontecesse. Então, eu acho que o pedido da mãe falando de uma obra que vai retratar a filha numa situação terrível, eu acho que isso levou muito em consideração para que não acontecesse a série. Será que a gente não pensa na causa maior nesse caso? Porque a gente tem os números de feminicídios que são gigantescos no Brasil e essa série, querendo ou não, ia alertar para o número de feminicídios. Para o número de crimes contra mulheres, inclusive, e até mesmo para uma melhor elucidação do caso da Elisa Samudio, porque até hoje não há um consenso de como a morte dela se deu, né? O Bruno nega, o Macarrão, que é o parceiro do Bruno na época, nega também. Eu sei que é um crime muito chocante, mas falar sobre crimes também faz a gente se refletir enquanto sociedade. É Globoclay. Aliás, tem mais séries documentais sobre crimes sendo produzidas. Essas não tem atores. Então, por exemplo, tem o caso Evandro, que é um podcast de sucesso que vai virar uma série documental lá no Globoplay. A Marielle, que estreia nesta sexta-feira também na Globoplay. E também vai virar uma série de ficção. Pode ser importante se refletir sobre crimes, né, Gá? Eu acho que é importante ter esse tipo de obra exposta, gente. Porque quando você deixa cair no esquecimento, a gente permite que pessoas como o Bruno, por exemplo, se recoloquem em posições em que eles possam voltar a ser endeusados, criminosos que possam voltar a serem endeusados. Ele, por exemplo, tá tentando aí retomar o seu trabalho no campo esportivo. É verdade. Tem recebido negativa atrás de negativa por parte da torcida. Porque existe interesse por parte dos clubes. E a gente sabe que o futebol movimenta aí milhões de reais na nossa economia. Bilhões, eu ouso até dizer. Sim. E essas pessoas que trabalham nessa área têm, assim, uma propensão a se tornarem deuses, né? Ídolos de suas torcidas. E a partir do momento que a gente coloca esse personagem, essa pessoa de volta ao mercado de trabalho, eu acho que as pessoas, elas têm que ter oportunidade, sim, de se recolocar, mas dando uma posição onde esse crime que ele cometeu seja esquecido. Porque foi muito sério, gente. Foi muito sério. Um dos crimes que mais movimentaram aqui o nosso noticiário, que mais abalaram a sociedade por conta da gravidade em que ele foi executado. Então, colocá-lo no mercado de trabalho, eu acho adequado. Porém, não numa situação onde ele possa voltar a ser ídolo e as pessoas não lembrem as atrocidades que ele fez. Porque isso que ele fez não tem mais como reparar. É importante. É muito absurdo, né? É verdade. Então tá, olha só. A gente tem que ficar pensando agora, toda vez que a gente estiver assistindo, mas o mais importante de pensar se a série tem que ser produzida ou não, é pensar por que a série está sendo produzida. Essa série não estava sendo produzida para homenagear um criminoso. De fato, não. Essa série estava sendo produzida, basicamente, para poder alertar para o alto número de feminicídios. E teve a do médico também, né? E recentemente tivemos a da Susana von Richthofen também, né? Então, tem várias produções aí que servem para chamar um alerta para a sociedade. Pois é, eu acho que esse assunto vai dar pano para a manga, mas também vai ter muito pano para a manga rendendo no Mulheres de hoje, né, Regina Volpato? Como sempre. Daqui a pouco eu espero vocês, que eu não sei quem vem hoje, para dividir a nossa culinária do Marcelo na gata. Quem vem hoje para cá? Olha, eu e o Tutu estamos aí, mas assim o Gabriel tem um tchau para dar, então. É, a gente deixa o nosso tchau aqui, né, tia? A gente se vê amanhã novamente às 14h aqui no Fofoca aí. E vocês sigam, por favor, a gente nas redes sociais, arroba fofoca aí tv. E sempre usem as hashtags quando vocês estiverem assistindo ao programa. Verdade. Na gata peparca a gente vai filar a boia. O que a gente vai comer, hein? E foi uma delícia mais uma vez estar aqui com vocês, dessa nossa meia horinha. E lembrando, fofoca aí, segunda a sexta das 14h às 14h30. Assiste a gente. Regina como você tá bela hoje, hein? Ah, renovada, né? Energias renovadas. Aliás Patetas, eu tô esperando vocês. E olha...